E a mãe da Ana Benevides, a menina que morreu durante o show da cantora Taylor Swift na sexta-feira, agradeceu aos fãs pela ajuda. Vamos ver o que ela disse. Aqui é a Adriana, mãe da Ana, Ana Clara Benevides. Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda. Graças a Deus, agora de manhã a gente já conseguiu. Nós conseguimos um valor que dá para fazer tudo o que a gente queria. Graças a Deus foi muita gente que doou e eu quero que Deus abençoe todos vocês. A família de vocês, quem for pai, mãe, que abençoe os filhos. Muita gratidão por tudo. Hoje eu sei que a minha filha foi muito amada. Os amigos dela ficaram comigo aqui ontem até quatro horas da manhã, contando as histórias deles, as histórias da minha filha. E era só alegria da minha filha. Obrigada a todos vocês de coração, eu agradeço, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Depois eu volto aqui para me fazer a prestação de conto para vocês, falando tudo o que a gente fez para ela. Eu quero fazer tudo do jeitinho que ela gostava. Eu quero fazer tudo o que a gente fez para a gente fazer 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 Obrigado.